Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, cresceu lá certa, vive nas redes sociais aí, né? Falando, que estão falando mal dela, não sei o que lá, não sei o que lá, se defendendo, não sei o que lá. Engraçado, né? Ela fica dando uma de coitadinha, dando uma de vítima aí, depois de tudo que ela faz. Ela faz as coisas, depois quer que fica tudo, né? Daquele jeito que ela quer. Não, gente. Eu acho que agora ela tem que ouvir, né? O que as pessoas têm que falar, né? Porque tudo que ela fez, ela fez tudo errado, né? Foi tudo errado e outra. Ela tá ostentando demais coisas que não é dela, que foi construído com o dinheiro da Zilu, né? A Graciela, na realidade, gente, já começou tudo errado, vai terminar tudo errado. Porque tudo que começa errado, termina errado, né? Agora não adianta achar ruim as pessoas falar, não. Porque nessa vida aqui, ninguém tinha que se meter entre o Zezé e a Zilu, não. Ninguém tinha que se meter, né? Portanto, ninguém quis. Quem quis foi ela, né? Que tava doida pra se dar bem na vida, né? Mas o problema, que eu tenho dó dessa gracia, é que no final das contas, essa bicha vai ser pobre e depressiva, né? Porque não era pra ser, pra desmanchar um casamento, não era pra um separar do outro. Quando você se casa, você se casa e tem que cumprir, né, gente? Aquilo que você veio no mundo pra cumprir, as duas pessoas vêm no mundo pra ter filho, viver junto e tudo. Aí, se você não cumpre aquilo, aí é complicado, né? Eu só sei que a Graciele entrou num casamento aí e fez o que ela fez e acha que o fim dela, o dia que ela for pagar tudo isso aí, né? Vai ser triste, né? Porque a fatura vai chegar pra ela, né, gente? Com certeza.